Oi, saudades de mim? Hum, saudades de hoje. E hoje eu vou falar... Algumas perguntas? Opa, opa. Ai, ai, ai. Tá lembrado? Não, né? Tentando me lembrar. Então, vou falar sobre as escolas que eu passei. Um problema que não sei... Quer saber? Do quê? Vamos lá? Boia! Vem comigo! Uma vontade passada, um pouco? Então, vou falar com o outro. Agora eu vou falar na minha pré-escola. Eu fui na minha primeira escola, no Jardim Escola Equilíbrio. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na mesma escola, na minha Léo Comunha Costa. E agora ela é diretora. Na mesma escola. Vamos passar tudo no tempo. A minha amizade com a Tati começou bem cedo. Por volta dos dois anos de idade. E desde então, a gente teve um vínculo e uma ligação muito forte. Inexplicável. Era eu pensar nela, que ela me ligava, ela pensava em mim, eu ligava para ela. A gente estava sempre uma na casa da outra. E eu tenho lembranças muito boas dessa época. Era muito bom estar com ela. E essa amizade perdura até hoje. São mais de 30 anos. E mesmo com a distância. Mesmo ela morando em outro país. A gente continua tendo esse contato. Sempre que ela vem para o Brasil. A gente dá um jeitinho de se encontrar. E eu paro o que eu estiver fazendo para encontrar com ela. E continua sendo maravilhoso. O fato dela estar na escola. E que eu tive o privilégio dela estudar na mesma turma que eu. Essa teoria de que seria bom para ela e para o grupo. Realmente se comprovou. Eu posso dizer isso como prova viva. Realmente eu acredito que essa convivência. Ela me fez muito bem. Tanto na minha formação pessoal. Como na minha formação profissional. Então eu acabei fazendo pedagogia. E fui professora por muito tempo na escola. E acabei vivenciando essa situação como professora também. A inclusão quando ela acontece de fato. No real sentido da palavra. Como um ideal mesmo. E não por uma lei. Que hoje em dia é a nossa realidade. Ela é muito bonita. É muito gratificante. Então realmente. É um ganho para aquela criança que está sendo incluída. É um ganho para o grupo. Que está convivendo com ela. E é um ganho também para a professora. Que está lidando com isso diariamente. Eu presencio isso na escola. E vivi isso. Como aluna. Que quanto mais cedo você tem essa convivência. Mais natural é você ter esses valores. Esses sentimentos. Sem realmente precisar impor. Para o professor. O que eu percebo. No caso. Para o professor. A inclusão significa sair da caixinha. Sair do piloto automático. Então. Ele tem que pensar. Repensar estratégias. Para lidar com aquela criança. Nas suas particularidades. Para melhor atender ela. E isso é maravilhoso. Porque a gente precisa fazer isso sempre. E crescimento enquanto pessoa. E profissional. Então. Basta você. Estar envolvido. Acreditar. E se entregar. Que o retorno tem. Para todos os lados. Para a criança. Para o grupo. Para a professora. Então. O que. Eu posso dizer. Principalmente. Que eu vivi na minha infância. Com a Tati. Que eu acredito. Que foi um presente. Que eu ganhei aqueles presentes. Que a gente ganha. Que a vida traz para a gente. Eu tive isso muito cedo. E eu sou muito grata. É. Eu sei. Me fez muito bem. Como pessoa. Como profissional. E o que eu espero. É poder multiplicar. Isso. Que eu vivi. Os aprendizados que eu tive. Os sentimentos. É. Poder multiplicar isso. Para essas crianças. Que passam pela escola. Que elas possam ter. As mesmas oportunidades. E o privilégio que eu tive. Esse crescimento todo. É. Então. É isso. Eu sou muito grata. Agradeço muito. A essa oportunidade. A Tati. A minha mãe. Aos pais da Tati. Porque realmente. Fez muita diferença. Na minha vida. A mais. A mais. De 30 anos. A escola. Foi. Inclusiva. Eu. Fiquei. Até 6 anos. Na escola. E depois. Me deborreu. A minha família. Procurou. As coisas. Inclusivas. E foi. Muito. Difícil. A minha irmã. Estudava. E eu fiquei. E eu não. Estudava. A minha mãe. Achou. A minha irmã. Foi. Estudar comigo. A minha irmã. Descobriu. E a minha irmã. Na escola. Os amigos. Eram mais velhos. Do que ela. Estudava. Eu tinha. Primeira. Quarta. Série. Todo mundo. Na mesma sala. E. Minha mãe. Descobriu. Foi. Perguntar. Para a diretora. E a mulher. Falou assim. Se quiser tirar duas. Na boa. E não. Duas. Saímos. Na escola. A minha mãe. Achou. Uma escola. Especial. As vacanhas. Patricio. Tem duas. Uma. Dela. Especial. E o outro. É regular. Aí. Quando fiquei na duas. Para as. Um de manhã. Especial. Ou que é tarde. Quando fiquei cansada. Colocando nas duas escolas. Fiquei só em uma. Às vezes. Mais uma coisa. Eu fiz. Um pessoal de tango. Com meus. Ex-professores de dança. Marcelo e Priscila. E meu. Companheiro de dança. Que é o Lu. Aliás. Ex-companheiro de dança. Foi o Lucas. Eu precisei. Me mandar. Para Cumpinas. Minha mãe. Tentou achar. As escolas. E se. Intrigeva. E não achou. Mas ele. Porto. Porto. Por isso. Eu estudei. Na fundação. Da. Com a Cine. De Down. Lá na fundação. Eu. Conheci. Mais amigos. Com a Cine. E. De Down. Um dos professores que mais lembro. Foi a velha. Foi a minha. Uma professora. Amiga. E eu. Estudei. E ela dava aula lá. E eu. Estava lá com uma aluna. Eu. Adorava. A aula dela. É. Por isso. Que eu me lembro dela. Ai. Estou lembrando. Uma passada. Vamos lá. Aliás. Para voltar. Estou no tempo. Onde você dava aí. Eu. Me lembro. Aliás. Se fazer atividades. Inclusivas. Me veio. Uma amiga. A Júlia Rosa. Que escreveu. Uma carta. Para estudar. Escola do sítio. Olá. Meu nome é Júlia. Eu conheci a Tati. Quando a gente tinha uns 13 anos. A gente fazia aula de ginástica rítmica juntas. A Tati era ótima. Porque ela era muito flexível. E ela gostava muito. É. A gente conversava de vez em quando. Né. Na aula. E. Eu lembro da Tati comentar comigo. Que a Tati. Que ela não era muito feliz. E eu fiquei pensando. Porque. A Tati frequentava uma escola. É. Para pessoas com síndrome de Down. Eu estudava numa escola regular. chamada escola do sítio. E eu sempre estudei nessa escola. Desde o maternal. E eu amava estudar lá. Aí. É. Lá na minha escola. Tinha algumas crianças. Com alguns tipos de deficiência. Não era um assunto muito falado. Mas eu via. E para mim. Era aquilo. Era normal. Aí. É. Não sei porque. Um dia. Eu resolvi escrever uma carta. Para os pais da Tati. Falando da minha escola. É. É. Porque. Assim. Do meu coração. Eu imaginei que. Aquilo seria bom para a Tati. Ela poder frequentar uma escola. É. Que tivesse uma diversidade maior de pessoas. Acreditava que aquilo seria bom para ela. É. E eu escrevi essa carta. Escrevi essa carta. Um dia. Sem nem contar para os meus pais. Entreguei para a Tati. Na aula. E pedi para ela entregar para os pais dela. É. É. Depois. Eu recebi uma ligação. Dos pais da Tati. Eu fiquei morrendo de medo. De ser uma bronca. Por eu estar. Assim. Invadindo a vida deles. E a privacidade deles. É. Sendo que eu nem os conhecia. Mas foi uma surpresa. Assim. Enorme. Eles ficaram muito emocionados com a carta. Ficaram muito felizes. E isso. Eu sinto que assim. Foi uma. Fiz uma grande diferença na vida da Tati. É. É. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Assim. Foi uma. Atitude bem ingênua de criança. Mas. Causou uma revolução. Assim. Na minha escola. E na vida da Tati. É. Eu fui conhecer a família da Tati. A avó da Tati. Ficou super emocionada. A me conhecer. A Tati. A carta foi lida para os meus amigos. Na sala de aula. E naquela ocasião. Eu estava na oitava série. E na minha formatura. A Tati. A Patrícia. O Fernando. A Belly. E a. E a. A Débora. Estavam presentes. Se eu não me engano. Foi a família toda. E a carta foi lida publicamente. Na minha formatura. Foi muito especial. Assim. Uma história. Uma história. Que marcou a nossa vida. Com certeza. Porque. Nunca mais. Eles saíram na minha vida. Já encontrei. Eu e a Tati. A gente saia juntas. Ia para barzinho. Depois. Quando a gente ficou adolescente. Sempre tivemos por perto. Já fui visitá-la em Nova York. Então. Foi uma história. Muito linda. Assim. Que aconteceu na nossa vida. E que eu acredito. Fez uma grande diferença. Na vida da Tati. É. Alguns anos depois. Eu tive uma sobrinha. Com síndrome de Down. Que foi uma surpresa linda. Para a minha vida. E essa experiência. Com a Tati. Acredito. Foi muito transformadora. Para nós. Para a nossa família. Porque a gente conseguiu receber. A Yara. Super bem. Com isso. A gente já. Tinha um convívio. Com a Tati. E via. Que ela era feliz. Que ela tinha uma vida linda. Como todos nós. Então. Eu acho. Que essa experiência. Toda que aconteceu. Marcou muito a minha vida. E a vida da Tati. Depois. Através da carta. Foi lá conhecer. Essa escola. A escola do sítio. E eu adorei. E eu gostei. Essa escola. E eu comecei a estudar. Porque. Na carta. Seria isso mesmo. Na escola. Essas são ótimos momentos. Com amigos. Mais coisas. Várias. Atividades. Inclusivas. E que eu gostei. Se me sentiu bem. Nessa escola. Eu também passei. Por preconceito. E não gostei. Eu estava sempre por causa de uma pessoa. Que foi. Que foi. Comigo. Mas o resto não. Mas me apoiaram. Achei bacana. Que são as minhas memórias. Eu. Até hoje. Até hoje. Eu gostei muito. Muitos amigos. Lá. Na verdade. É a lixa. Que estava aqui. Em manhã. Me encontrei. Depois. De tantos anos. Sem. Sem vê-lo. Um dia. Também. É. Agora. Eu vejo. Um modelo. O editor. Mas. Tem umas pessoas. Não. Tô comunicadas. Muitas. Mas. A pessoa. Amendo. Muita. Coisa. Na escola. Que eu estudava. É. Aí. Não. 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 Tem umas. Nesses professores. Que eu não me minto. Um. Tem. Quando eu vou aprender português. Tem. A geografia. Não. Eu me lembro de algumas. Não. Não. De muitas também, né? Eu. Me formei no EJA. Então já usamos. Adultos. Eu ME assustam. Pra fazer artes. de faculdade e me formar pra ficar muito feliz e aí turma gostaram? gostaram na nova série quer saber? vai lá vai lá no meu facebook no meu instagram e aproveite também vai no meu canal e aí e aí e aí e aí